Fala aí família de loucos por drywall. Pessoal, muita gente fica com medo de de parede de drywall não resistir, que parede de drywall não dá pra fazer muita coisa. Isso aqui pessoal, uma parede de drywall que nós fizemos e aqui é vidro. Isso aqui é tudo vidro blindex. Olha só. Drywall com vidro. Tá? Porta de madeira, drywall com vidro, drywall com vidro, portas de madeira. Com drywall você pode criar a decoração que você quiser. Você escolhe a decoração. Você arquiteto, você projetista que fica com medo, pode fazer o teu projeto tranquilamente que com drywall você vai conseguir. Um abraço loucos por drywall.